Galera, estamos iniciando aqui uma investigação Vocês nem estão vendo, nem dá pra enxergar aqui na câmera A história que passaram aqui é bizarra A casa é essa, mano Mas ela tá cadeada, né? Tá, não, a casa não tem como entrar dentro Mesmo que tivesse, não sei se eu teria coragem de entrar, mano Porque o que habita aí é bem maligno também Licença Licença Ó, hoje só guardo umas coisas lá dentro Não sei se a câmera vai pegar lá Vai Pessoal A história que me passaram Que O antigo proprietário Ele Trabalhava de caminhão, né? Salve, galera Sejam bem-vindos pra mais uma investigação Felipe Lima na área O Marinaldo tá aqui comigo Galera, eu tava mostrando pra vocês aqui a casa É Essa casa aqui tem uma história bastante pesada Manifestações demoníacas A história que me passaram aqui Que morava um casal Só que o marido quase não parava nessa casa Ele trabalhava de caminhão Então ele viajava muito E a esposa não gostava Nisso Nesse longo do tempo Ela teve uma menina de 5 anos E recém meio que Teve um menininho de 2 aninhos Quando ele completou cerca de 2 aninhos Essa mulher perto Quando É engraçado que quando ela tinha uma menina Não acontecia nada Ela teve um menininho Quando ele chegou perto dos 2 anos Um ano e meio mais ou menos Ela começou a ouvir muito barulho E ela falava pro marido que Tinha coisa que tava conversando com ela Então O marido achava que era a mima da mulher Que ela não gostava Que ele trabalhasse de caminhão Porque ele viajava Ficava muito tempo viajando Sabe como que é, né? Caminhoneiro trabalha e viaja E fica tempo fora da casa Isso ela falava pra ele trocar de emprego E ele falava pra ela Que não tinha como Tinha que trabalhar, né? Pra sustentar a família Certo dia Esse Caminhoneiro chegou na casa A casa Cara 3, 4 horas da tarde Solão A casa toda fechada Então ele entrou pra dentro da casa Quando ele Se deparou Já tava com o fedor Forte Se deparou com a esposa morta Nisso Acho que no susto Ele já foi procurar as crianças As crianças estavam mortas também Resumindo A esposa tirou a própria vida E acabou Matando as crianças Ela matou as crianças E tirou a própria vida Então o que passaram pra nós Aqui que Tem manifestações demoníacas E eu vim aqui Consegui contato com a esposa Uma das crianças, cara Eu acredito que é a menininha Cinco aninhos Já tava conversando E, cara Algo maligo Se manifestou aqui Eu gravei de dia aqui Muitos do canal já viram essa lenda Tem um local que eu achei muito pesado Pra tá vindo sozinho Trouxe o Marinaldo Não é muito, muito tarde da noite Mas a casa parece que tá até calma Eu espero que a gente consiga De alguma forma Ajudar Essa esposa, né E tentar De alguma forma Afastar esse espírito maligno daqui Porque a casa ficou abandonada Já tentaram alugar Até a última vez que eu soube Quem me passou a história Foi uma pessoa que alugou essa casa aqui Então ela Ela morava aqui Trabalhava à noite Então ela não via nada Só que daí A firma dela Pra você ter noção Ela trabalhava de dia E ela trabalhava de noite E de dia ela ficava na casa Tudo normal Até que um dia O patrão mudou o turno dela Ela começou a passar a noite aqui Começou a escutar barulho E o mais estranho Que ela disse que Alguma coisa parece que Tava tentando se comunicar Mentalmente Ela Essa pessoa ia dormir Ela acordava na sala Até a última vez Que ela passou pra mim Que foi essa pessoa Que me passou essa lenda É É amiga dessa pessoa Que morou aqui Diz que ela Ela se mudou daqui Porque ela acordou Pra fora da casa Nossa Tipo ela não sabia O que que tava acontecendo Então Foi algo que Ela achou Não Tem alguma coisa errada aqui Então ela acabou saindo daqui De lá em diante Acho que teve outros casos O pessoal não conseguiram mais alugar Hoje eles guardam as coisas lá dentro Como vocês puderam ver Ali eu filmei No começo E Cara Aqui na época Tinha muito mato Poder ver que a máquina passa Sim Eu filmei pra vocês o chão Acho que no começo Eu vou estar mostrando pra vocês também Aqui a máquina passa Aqui então Na época aqui Pelo que eu vi Tinha muito mato Muito mato mesmo Hoje em dia tem empresas ao redor Mas aqui na época Que era só mato Então Com certeza A pessoa ficava isolada Aqui dentro Nesse caso Cara A história é bizarra Falou em criança Possessão demoníaca O bagulho é louco Pessoal Eu vou pedir pra você Deixar o seu like Se inscreva aqui nesse canal É importante Você que tá gostando Não esqueça De acionar as notificações E não deixe de se inscrever Compartilhe É importante que você compartilhe Você que queira Tá recebendo meus vídeos É gratuito Todos os dias Nove e cinco da manhã Eu solto o vídeo Esse é meu WhatsApp Que tá passando aí Me manda um oi Fale oi Felipe Vim pelo canal Eu já vou automaticamente Salvar o outro contato E mandar vídeo pra você Todos os dias É gratuito Não cobro nada Minhas redes sociais Meu Instagram É esse que tá na tela também Comece a me seguir lá no Instagram Lá Tô postando bastante coisa Sobre o meu segundo canal também É importante Tá no primeiro link da descrição O Instagram do Marinaldo Também tá no primeiro link Da descrição Segue ele lá O Marinaldo tá ativo No Instagram agora No começo não era tanto Agora tá direto Então continue Tá subindo o Instagram dele Tá bem fácil Então continue seguindo ele lá E compartilha Pra ele tá crescendo Cada vez mais e mais Cara Não quero enrolar muito O negócio já é ligar já O Spritbox Depois dessa introdução Já vou ligar o Spritbox Que o Twitter meu Não vai ficar muito tempo aqui não É sair daqui Beleza? Então partiu? Bora Então fique com mais uma Galera Iniciando aqui o Spritbox Já tô iniciando aqui atrás da casa A gente vai no canto ali Ó como eu falei pra vocês O chão Eles andam limpando Passando uma máquina Por motivos de Não crescer o mato né Boa noite Licença Opa Corra Falou aqui É a Maria que tá aqui? Aí Será que essas coisas Isso não é trabalho Olha a criancinha Mano Tem aqueles pedra Pedra no quarto Mas tem bastante Às vezes pode Que é trabalho Todas as crianças Ficar caindo Boa aqui Eu vou lembrar Maria Maria É você que tá aqui Maria Lembrar Lembra de mim? Tô com meu amigo aqui O Marinaldo Eu vim de dia aqui Esses tempos Tentei Se comunicar com você Tinha algo maligno Aqui junto Ele tá aqui ainda Repetiu a mesma palavra Eu não consegui entender A gente veio aqui A gente soube Da sua história A gente veio aqui Pra tentar De alguma forma Te ajudar Maria A se libertar Desse local Fim A gente soube Que você Fez aquilo Com seus filhos Você se arrepende Disso? Não Olha a galera Acorrentada Parece que é feijão Que ele tinha ali Eles guardam as coisas E agora Morava Maria Morava você Seu marido E seus filhos Mas passava A maior parte do tempo Só vocês três Aqui né Correto? Quem que essa outra voz Está falando aqui? Galera Vou pegar Por que que você Está prendendo A Maria Por que que você Não quer Libertar A Maria? Ó Ouviu o pássaro Mano Meu coração Acelerou aqui Foi você que andou Aqui Maria Ó Você ouviu? Sim Quem que está caminhando aí? Tem alguma coisa Dele Ó Tamo louco Como que é o seu nome? Não dá para ver Muita coisa Não Não Aqui tem tipo Sinal de uma carinha Infeliz Ó No vidro Ó Nossa É uma criancinha É uma criança Cara Ó Isso Quem que desenhou Isso aqui Maria Você vai por dentro Por fora Por fora Sim Ó Cuidado É você que está fazendo Esses barulhos? Sim Está ouvindo o barulho lá dentro A gente não é bem vindo A gente não é bem vindo Aqui? Vem 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 É você que está caminhando aí? Calma Oita O que que é isso? O que que foi isso? Foi você que bateu na porta? Ué Para mim que houve uma sombra passando ali Que susto cara Bateu ali em cima Parece Faz daí Você é o mesmo espírito Que Fez a Maria Fazer essa tragédia Com a família dela? É Olha ela É Foi eu Sim E é o mesmo espírito Que está te prendendo aqui Maria A gente corre risco Estando aqui? Parece que o chuchu foge Sim O que que foi mano? Nada Vem ver Vem ver Estou indo Estou indo aí Maria A gente pode fazer uma oração? Acho que não Falou aqui mano Por que que você não quer uma oração? Por que que você não deixa a gente fazer uma oração para a Maria aqui? Sai Sai daqui Sai Vamos O que que você acha? Você está precisando de ajuda Maria? É Mas esse troço ruim não deixa? Fica ameaçando Cuidado Cuidado Na casa Não sei o que é na casa Por que que você fica ameaçando? Vem que vem Aqui na sala Na casa Tá dele falar Tem gente Tem alguma coisa na casa? Se a gente fizer uma oração aqui Você aceita a Maria Você aceita a Maria? Sim Oração Nossa Oi Esse desenho é muito estranho Eu sou muito Parece que Você permite a gente fazer uma oração? Ah E se a gente for lá atrás? Será que é melhor nós ir para trás? Hein? Esses vidros não tem nada desenhando também Não É só lá mesmo Quem que desenhou lá naquele vidro? Não Uma criança não pode Mano Não alcança Uma criança de 5 anos Tá alto lá né Para desenhar Tá Ouviu? Uhum É você que está caminhando ali? Isso aí Isso aí Aqui Você está aí dentro Do lado Parece que falou isso O mesmo espírito que fez a Maria fazer isso com as pessoas É o mesmo que está aprisionando ela aqui É É algo Como que foi parar esse espírito aí? Maria Pode dizer para nós como que Esse espírito maligno Chegou na sua casa? Você sabe? Será que foi algum trabalho que fizeram para ela? Também Isso aí Foi alguém que fez isso para você Maria? Olha Olha Você quer que olhe o desenho? Olha Casa Do lado Olha Escutei um barulho bem aqui Mano Ó Você está ouvindo esse negócio? Não está se mexendo Você está ouvindo né? Não é coisa minha cabeça E quem foi que botou na porta? Você vai ver Você vai ver Fala Você vai ver Fala Estou tremendo Estou tremendo Estou aqui Estou aqui Ô mano Na hora eu escutei uma voz aqui Mas eu também escutei Foi Bateu e já Vem a voz Tipo Fazem Isso 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 Ó Viu Celoso Eu? Tem alguma coisa? Eu vou encerrar aqui Tá bom? Tá bom Tá enchendo tudo o cabelo Vai lá dentro Falou Nossa senhora Sim Eu vou encerrar Posso encerrar Maria? Mano Eu vou encerrar Galera Eu vou encerrar aqui Encerrei Tem alguma maligna aí Tem Ó mano Você viu que é o mesmo que confirmou ali Eu falei que era o mesmo que tinha prendido ela E feito as coisas Eu acho que alguém fez alguma coisa Para prender esse troço Mano Tá certo Vamos Vamos Nós temos que voltar Pesquisar Fazer uma oração Tentar trancar Tirar esse troço ruim daí Galera A gente vai fazer uma oração Que Devido a Maria As crianças Que a criancinha falou E depois parou Você viu? Aham E a gente vai voltar Deixe no comentário aí galera Para ajudar nós O que a gente pode fazer Para parar esse Que me falarem Fazer Eu fiz uma oração Já Aqui? Aham Não Antes de chegar A hora que nós estava vindo Eu estava orando aqui Bem quieto sabe Para prender esse negócio Para eu poder conversar só com ela Que me ensinar Afasta Ou coisa ruim E fica só ela Mas não teve jeito mano Eu tentei me manter Eu tentei Eu tentei me manter firme Mas o negócio Aí a minha bateria aqui Ó 24% Coisinha Galera Galera a gente vai orar aqui Antes de ir embora Deixe nos comentários O que vocês acham Aqui desse local O que a gente pode fazer Para estar ajudando a Maria E as crianças Eu estou achando mano Que nem tem criança mais ainda É Estou achando que é ele Que está se passando por elas Pode também Aquele desenho Que você não repara Mas parece que Tentaram fazer tão chifre No desenho Não reparei cara Eu não estou com o cabreiro De chegar perto Olha lá Vem de quieto aqui Nem vou pôr a mão O chifre aqui Deixa eu ver se a câmera capta Ó Tem tipo um chifre E parece que tem até uma coisa Ali mano Olha aqui O chifre aqui Aqui ó Eu não tinha reparado É Faz hora que estou reparando Eu fiquei quieto mano Vamos vazar mano Galera Vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado você que assistiu Até o final Comenta aí O que a gente pode fazer Mas a casa é essa Rapaziada A casa é sinistra E aí A casa é sinistra Obrigado.